Uau! Seja bem-vindo a esse Wallcast, o nosso momento aqui de crescimento com entretenimento. Uma entrevista maravilhosa para você hoje. Uma história de uma professora apaixonada pela dança que transforma a vida de crianças e famílias e milhares de professoras pelo Brasil. Se prepare para esse bate-papo de hoje, eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights aí para a sua história. Sem mais delongas, com você no Wallcast de hoje. Hoje, Jeviane de Boa. Vem para cá. Maravilhosa. Oi, Zinho. Que bom estar aqui contigo. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente nesse Wallcast. Para a gente começar, se apresenta professora do quê? O que tem a ver a dança? Conta para a gente. Bom, eu sou professora de balé clássico. Danço desde que eu tinha dois anos de idade. Estes já fazem quarenta e poucos anos e, né? Pula essa parte. E hoje, e há muitos anos já, há mais de vinte e cinco anos, eu sou professora de professores de balé infantil. Então, eu ensino outros professores a darem aula de balé infantil para crianças, né? E a levarem a dança para milhares de crianças aí. Hoje, a gente já impacta a vida de mais de sessenta mil crianças aí pelo mundo. Levando a dança de uma forma que as crianças possam realmente prestar atenção nas aulas, se apaixonarem pela dança, se desenvolverem mesmo, tanto na dança quanto enquanto ser humano, né? Que a dança traz tantas coisas para o desenvolvimento das crianças. E eu ensino, então, os professores a fazerem isso, a levarem a dança de uma forma leve, divertida, apaixonante para as crianças aí pelo mundo afora. Porque hoje eu já tenho alunas aí espalhadas pelo mundo todo, não só aqui no Brasil. Vinte e cinco anos. Vinte e cinco anos. Então, você vem de uma história de dar aula presencial. Isso. Eu comecei como professora de dança, dando aula mesmo, né? Presencialmente. Fui descobrindo que a forma como a gente ensinava dança há alguns anos atrás não funcionava mais para as crianças, que hoje as crianças precisam de uma outra maneira de ensino, né? Que só aquele método tradicional, que eu chamo do método copia e cola, né? Que era aquela coisa de mostra os passos e as crianças copiam. Não funciona mais para as crianças, né? Hoje a gente tem tantos conhecimentos da neurociência, da neuroaprendizagem, que a gente pode trazer para dentro da dança e fazer com que as aulas sejam muito mais interessantes e interativas para as crianças. Fui desenvolvendo toda uma metodologia de ensino. E aí eu me tornei coordenadora de uma escola de dança. Como eu comecei a trazer essa metodologia para a escola, as crianças foram se, enfim, se apaixonando, gostando das aulas. Eu me tornei coordenadora de uma escola de dança. Levei essa escola de dança de 300 para 1.200 alunos por ano. Passei a coordenar uma equipe de professores, né? Então eu tive que desenvolver uma metodologia para que eu pudesse passar isso para outros professores. Porque eu tinha uma equipe de 30 e poucos professores. Eu precisava sempre estar ensinando isso para esses professores. E aí eu fazia os cursos para esses professores presencialmente. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que nas escolas que tinham em volta, ou quando eu contratava novos professores, porque a escola estava crescendo, as pessoas não tinham acesso a isso. E aí eu pensei... Deixa eu fazer uma pausa. Qual cidade era isso? Isso era em Porto Alegre. Na época, eu morava em Porto Alegre. E aí eu fazia isso tudo lá, né? Você começou a reparar que as outras escolas não sabiam o que você ensinava. Não. E que as crianças saíam das outras escolas, deixavam de dançar, porque tinham aquele ensino muito tradicional, que não faziam com que elas gostassem da dança. E aí eu me dei conta que eu tinha que levar isso para mais pessoas. E aí foi quando eu caí no mundo online. Eu acabei me mudando por motivos particulares de cidade. Eu moro hoje em Florianópolis. E aí eu resolvi levar isso para o online, para que eu pudesse chegar em mais pessoas, em mais professores. Aqui tem algo muito bizarro, porque assim, olha... Tudo bem que depois de dois anos de pandemia, a gente descobriu que muitas coisas que antes eram impossíveis podem ser aprendidas online. O preconceito que existia antes da pandemia parece que foi quebrado, porque a gente teve que fazer tudo online, né? Ontem eu conversava com uma amiga que ela falava Ah, o meu filho vai tocar em tal lugar hoje, ele tem 15 anos. Eu falava, ele vai tocar o quê? Guitarra. Eu nem sabia que ele sabia tocar guitarra. É, ele aprendeu durante a pandemia. Então ele aprendeu online, com curso online, a tocar guitarra e vai tocar hoje. Vai ser pago para tocar no lugar. 15 anos, olha que loucura. Então, na pandemia, muitas coisas que de repente a gente tinha preconceito caíram por terra. Mas assim, quando é que você começou a ensinar professores a darem aula de dança online? Quando foi isso? Foi antes da pandemia. Foi em 2019. Foi um ano antes da pandemia. Eu comecei, né? Eu descobri que tinha, né? Essa possibilidade de levar isso para o online. Comecei, então, com todo o projeto, né? Abri as minhas redes sociais. Comecei a trazer isso com conteúdo semanalmente. Primeiro eu comecei com conteúdos três vezes por semana, que era o que eu conseguia dar conta naquele momento. Depois, e aí eu já fazia lives semanais, desde o começo, todas as semanas, desde 2019, todas as semanas. No YouTube, no Instagram. Na época, eu fazia no Facebook. Facebook. Era o que eu tinha a mais acesso. Depois eu comecei a fazer simultâneo, Facebook e Instagram. E aí, hoje eu faço já nas três redes, né? Facebook, Instagram e YouTube. E aí, começou muito devagar, porque realmente existia um preconceito muito grande dos professores de dança, principalmente, de como que a gente vai aprender a dar aula online. As pessoas me procuravam e queriam que eu desse cursos presenciais. Chega e fala assim, ah, mas quando que você vai abrir a turma presencial, não é? Era exatamente isso. E aí, naquele ano de 2019, na verdade, o online, as minhas turmas online eram muito pequenas, mas me deu uma pequena impulsão para alguns cursos presenciais. E aí, no começo de 2019, final de 2019, começo de 2020, eu comecei a dar alguns cursos presenciais grandes, assim, onde eu comecei... Deixa eu ver se eu entendi. Você já tinha... Você começou a vender o seu curso online e, por postar conteúdo nas redes sociais, isso impulsionou você vender seus cursos presenciais, é isso? Exatamente. Porque as pessoas queriam presencial, as pessoas não acreditaram no online. E aí, eu comecei a dar alguns cursos. No começo de 2020, eu estava com a minha agenda bem cheinha, assim, inclusive tinha coisas programadas até a metade de 2020. E cursos que eu tive que fechar, porque não tinha mais vaga, não cabia mais no espaço físico que eu tinha para poder dar os cursos, e com bastante professores. E aí, veio a pandemia. Eu dei os três cursos no começo do ano e veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, os professores começaram a quebrar essa questão do online. E como eu já tinha um preparo, né? Eu já estava ali, para mim, fazer live semanal não era uma novidade. Eu já fazia live semanal. Então, para mim, já era uma coisa muito tranquila. E aí, eu comecei a ajudar os professores a interagirem online com os seus alunos. Porque as professoras foram para as aulas online e elas não tinham ideia de o que elas iam fazer. Que loucura! Você passou... Você ampliou o seu curso. Você passou a ensinar como dar aula de dança online. Exatamente. E aí, eu comecei a criar jogos. Eu comecei a criar coisas interativas para que elas pudessem levar aquilo para o online com as crianças. E aí, em seguida, em maio de 2020, fez um boom no meu curso online. Foi logo ali em seguida da pandemia. Porque realmente os professores quebraram essa barreira que eles tinham do online. E de lá para cá, o curso vem crescendo. As pessoas não têm mais isso. Hoje, eu tenho, dentro da minha comunidade, são mais de 1.300 professoras espalhadas por todo o mundo, na verdade. Porque eu tenho profe no Japão, tenho profe na Alemanha, tenho professora espalhada pelo mundo todo. Isso era o que eu ia te perguntar. Poxa, é muita gente. E no comecinho, você disse, espalhado pelo mundo. Essas pessoas só te conhecem online. Sim. Então, seus alunos moram lá no Japão, é sua aluna. Eu fiz, esse ano, eu fiz um evento, eu fiz um curso presencial com algumas alunas em São Paulo. Mas foi, assim, uma coisa que foi por acaso. Eu fui para São Paulo para participar de um evento de marketing digital. E aí, eu aproveitei que eu estava lá e fiz um... E fiz um dia com algumas alunas, assim, mas não chegou a ser ainda um evento presencial. Mas a gente fez alguns eventos, eu criei esse ano um congresso com elas, foi muito bacana. A gente fez um congresso online com vários profissionais da dança e de afins, assim. Foi muito bacana. A gente teve mais de 200 professores, né, do curso, só os alunos do curso que podiam participar do congresso. E a gente teve, foram dois dias inteiros, totalmente online, no Zoom, com esse congresso. Foi muito bacana. Então, a gente está criando, realmente, uma grande comunidade, né, de professores. E mudando o mercado, né? Completamente. Quando foi que você se tornou aluna efeitual? Eu não lembro. Isso foi antes da pandemia? Foi. Foi durante a pandemia. Foi na turma de... Eu não me lembro se foi em agosto ou setembro de 2020. É, acho que foi por aí mesmo. E eu lembro que um dos pontos que você sempre pedia para eu analisar e dar feedback, só explicando um pouquinho para você que está nos acompanhando, a GV é aluna do treinamento efeitual e a gente tem um grupo secreto que eu interajo com os alunos. Então, a gente faz live de tira dúvidas. Aí, ah, analisa minha live, me dá feedback, analisa meu Instagram, me dá feedback. Inclusive, para você que está nos acompanhando e quiser saber mais do treinamento efeitual, na descrição eu vou deixar o link para você. A GV, ela sempre pedia feedback, principalmente das lives, né? Porque vinha desse histórico de fazer lives. Quando você olha as suas lives hoje, seus vídeos hoje, para antes do efeitual, o que você percebe de diferença? Ai, hoje, Gigi, eu tenho muita segurança para fazer os meus vídeos e eu faço hoje vídeos numa rapidez que eu não conseguia fazer. Ontem mesmo, eu estou em período de captação agora para um evento que vai acontecer semana que vem, né? Você vai abrir as matrículas do seu curso? Isso, é a última turma do ano, assim, e é um evento menorzinho porque essa época do ano, enfim, de cada nicho... Faz uma loucura, né? Provavelmente, você que está assistindo esse wallcast, já passou o evento da GV, porque eu olhei lá no Instagram dela e tipo, é agora, semana que vem, literalmente. Mas, aqui na descrição, eu vou deixar todas as redes sociais da GV para você acompanhar o trabalho dela. E também, se você souber de algum professor, você já manda essa live para essa pessoa também. Daí, continua. E aí, eu tinha que fazer uma chamada lá para um criativo, para chamar o pessoal lá para o dia, enfim, um lembrete. E antes, era uma coisa que eu demorava um tempão, eu gravava milhões de vídeos e tal. E ontem, eu peguei o meu celular, eu acho que em dois minutos eu gravei o criativo, mandei para o editor lá, para o gestor de tráfego, e tipo, super bom, porque ganhei uma fluidez para tudo, para responder os stories, quando eu coloco caixinha de perguntas, até para fazer, agora é pouco, acabei de fazer um story aqui, chamando o pessoal, dizendo que faltam cinco dias para o evento e tal, e tudo flui muito fácil. Hoje, eu faço, inclusive, os meus eventos de lançamento, eu faço eles todos ao vivo, que eu não fazia antes, era tudo gravado, hoje eu faço ao vivo. Acontece os perrengues dos ao vivo, que às vezes a internet cai, não sei o que, e eu não fico nervosa, eu não me perco, coisas que antes para mim eram muito complicadas, sabe, às vezes eu ficava, me perdi ali, hoje é muito simples, porque eu sou eu, eu me sinto segura para fazer as coisas, eu me sinto tranquila, eu me sinto hoje uma pessoa que se conecta com outras pessoas, então eu posso ser quem eu sou, não preciso ficar, sabe, eu não sou um personagem, hoje sou eu, eu tenho segurança de chegar e falar o que eu preciso falar com muita facilidade, assim, então para gravar vídeos, para tudo, é muito fácil, né, essa coisa que antes era muito demorada, eu levava muito tempo para gravar qualquer coisa, assim, hoje é muito tranquilo. Quando você olha para você e você fala assim, hoje eu gravo tranquilo, olha aqui o que eu gravei, olha a velocidade que eu passei o trabalho para frente, como é que você se sente? Nossa, eu me sinto, eu me sinto uma vitoriosa, na verdade, sabe, porque eu vejo, hoje eu tenho um trabalho, hoje eu tenho uma equipe que eu não tinha, né, eu era sozinha quando eu comecei, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, e eu vejo assim, o quanto hoje a gente consegue impactar a vida de outras pessoas, eu consigo ter tempo para ter outras ideias, para criar outras coisas, para poder chegar mais nos alunos, a entrega do meu produto hoje é uma entrega muito melhor, eu consigo impactar mesmo mais a vida das minhas alunas, e também de quem não é meu aluno, eu posso dar mais atenção, porque eu não perco mais tempo com essas coisas que antes eu perdi há muito tempo fazendo. Então, hoje eu tenho uma proximidade, assim, com a minha audiência, muito maior do que eu tinha, as pessoas se conectam mesmo, as pessoas me mandam mensagem, as pessoas interagem comigo no meu direct, então tem uma relação que é muito diferente do que era antes, e a gente ganha muito tempo, muito tempo, e dá essa sensação, assim, de vitória, de sucesso mesmo, de que a gente vai conseguindo ir para frente, assim, é muito bom. Antes você perdia tempo, você gravava, regravava, gravava, regravava, ai, não ficou bom, nem postas, acontecia isso? Acontecia, acontecia, de nem postassem, meu Deus, story era uma tragédia fazer um story, hoje tem que fazer um story, ah, vamos fazer, tem que gravar, não sei o que, vamos gravar, não é um sofrimento, para mim era um sofrimento, gravar, criativo, então, era um sofrimento gravar criativo, hoje é uma tranquilidade, ah, tem que gravar criativo? Beleza, vamos gravar criativo, em qualquer lugar que eu estou, então, porque antes era uma coisa, ai, era um processo gravar um criativo, né, era um processo, assim, eu tinha que me preparar, era custoso, era, ai, precisa disso, hoje, vai, hoje não, hoje se eu tiver, às vezes eu estou em algum, qualquer lugar, ah, preciso de um criativo assim, porque tem que fazer um negócio tal, eu pego o celular e gravo, mesmo que tiver outras pessoas na sua frente, exatamente, te olhando, não estou nem aí, mesmo que forem pessoas estranhas, não estou nem aí, posso estar no shopping, posso estar na farmácia, posso estar na rua, em qualquer lugar, é praticamente liberdade para levar a sua mensagem onde você quiser, exatamente, até live, às vezes eu não estou em casa por algum motivo, esses tempos eu tinha um médico e o médico atrasou horrores para me atender, e ai eu estava voltando de Uber para casa e estava na hora da minha live, ai eu abri o celular e entrei na live, comecei a live pelo celular, cheguei em casa, fui falando com a galera, ai me sentei, entrei no computador e segui com a live, então tipo, foi isso que eu jamais faria. Antes você não faria isso de jeito nenhum? Nunca, nunca, eu ficaria nervosíssima, eu teria talvez cancelado o médico, porque eu sou muito responsável, então talvez eu teria cancelado o médico, não teria ido no médico, mas entrei ali, fiz, para mim hoje é muito tranquilo, e é bacana, porque muda a relação com as pessoas, as pessoas começam a enxergar a gente como um ser humano, e não como um personagem, ou uma máquina, ou uma coisa assim, sabe? E isso é muito bacana de ver, porque vai criando uma conexão realmente com as pessoas, porque elas te veem como uma pessoa que nem elas, porque a gente é, né? A gente é um ser humano. Oi, Jevi, qual é o impacto disso? Eu entendi, o seu negócio está crescendo, cada vez mais alunos, tem equipe, mas qual é o impacto disso na sua vida pessoal? Quando você chega em casa, quando você está com a sua família, qual é o impacto disso? Assim, é muito bacana ver, eu tenho um filho de, meu filho está com 10 anos, né? O meu filho é autista, e uma das grandes coisas pelas quais eu vim, também um pouco, saí da escola, e tal, foi para eu poder ter mais tempo para poder ficar com ele, poder acompanhar ele nas terapias, e tal. Inclusive, um dos cursos que eu tenho dentro da dança é sobre inclusão em função de tudo que eu já estudei em função dele, né? E é muito bonito, assim, que eu, cada vez que eu dou boa noite para ele para vir para as minhas lives, o meu filho olha para mim e diz assim, mamãe, boa live para você. Então, ele já entende, ele curte, né? Ele dança hoje, inclusive, também, ele faz aula de danças urbanas, e adora e tal, mas ele enxerga, assim, essa liberdade que eu ganhei com o meu trabalho, de poder impactar outras vidas, e quando eles veem os depoimentos, assim, a minha família, de uma maneira geral, os depoimentos das minhas alunas, né? Contando, a transformação mesmo que a minha metodologia faz na vida delas e na vida das alunas delas, eles se emocionam e é muito bacana de ver isso, assim, deles enxergarem o quanto, muitas vezes, que às vezes eu não consigo estar com eles por um motivo ou outro, quando a gente está em lançamento e tal, mas que outras vezes eu posso estar com eles em momentos em que antes eu não poderia e que agora eu consigo, o quanto isso, e eles verem esse impacto na vida dos outros, sabe? Então, é muito bacana, assim, ver a emoção, às vezes eu vejo a minha mãe com o olho cheio d'água, ouvindo os relatos das minhas alunas, então é muito bacana, assim, ver como... Me trouxe liberdade de tempo, né, com a minha família, de poder estar com eles em momentos que antes eu não conseguia, e trouxe também essa questão, assim, de enxergar, assim, esse orgulho, sabe? O meu filho tem muito orgulho, é muito bacana, assim, ele olha, e aí ele diz que ele vai ser youtuber, que nem a mamãe, eu digo, meu filho e a mamãe não é youtuber, bem youtuber, mas ok, vamos lá, se tu quer, vamos nessa. Ai, gente, que lindo, me emocionei do lado de cá, porque não tem jeito, né, mexeu com família, filho, é impressionante, eu tenho certeza real que a sua família tem muito orgulho de você, eu, enquanto aqui, professora, fico muito orgulhosa de você, e assim, já disse pra você, eu vou repetir, é só o começo, continua a sua jornada, que ó, nem o teto te segura, de verdade, viu, e pra gente fechar esse bate-papo, mensagem assim, ó, do fundo do coração pra quem tá nos assistindo agora, e tá pensando, puxa vida, eu tô igual você lá atrás, eu tô presa, eu tô travada, eu faço, mas eu preciso me soltar mais, eu faço, mas ainda é sofrido, vou gravar um vídeo, vou gravar um vídeo convidando as pessoas, que um criativo é um vídeo convidando as pessoas pra alguma coisa, é sofrido, o que é que você diz pra essa pessoa? Ai, pra essa pessoa, acredito em você, e vem, vem aqui, Gi, Gi, você fez em mim uma coisa muito incrível, que foi fazer com que eu acreditasse em mim, então, e tem muitas vezes que eu tô em lives minhas, e que eu escuto a tua voz, lá do curso, lá do efeitual, vem na minha cabeça, assim, eu sou uma pessoa muito visual, então, vem a tua imagem, vem as tuas palavras, vem aqueles momentos de meditação, né, que você fala, agora fecha o olho, pensa nisso, entende aquilo, e você fez pra mim essa confiança, essa autoconfiança, de me tornar segura, e isso é possível, é possível pra qualquer pessoa, né, então, acredite em você, acredite nas coisas que você, que você pode, todos nós, todos nós temos uma mensagem pra levar pro mundo, e todos nós podemos ter essa segurança, a gente só precisa das ferramentas certas, a gente precisa saber qual é o caminho certo, e você, traz esse caminho pra gente, mostra esse caminho, qual é o caminho que a gente precisa pra ter essa segurança, então, a mensagem que eu deixo pras pessoas é, acredite em você, e procure as pessoas que vão te dar a ferramenta certa, pra que você chegue lá, é pra que você se torne aí uma pessoa uau, porque todo mundo merece ser uau, né, Gi? Arrasou. Gevi, obrigada de coração, viu? E eu acredito, pessoas uau atraem pessoas uau, andam com pessoas uau, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua família, pela sua missão, e conta comigo aí, nessa sua jornada pra hoje melhor do que ontem, sempre, viu? Ó, beijo especial pra você, Gevi. Beijos, Gi, obrigada. Gente, que isso, eu me segurei aqui, tá? Eu me segurei, não sei se reparou, meu olho ali, uma hora eu hum, 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 deu uma coisa aqui, quero saber se esse bate-papo, esse wallcast gerou valor, comenta aqui, hashtag valor, encaminha aí pra alguém especial que você quer ver crescer também, se fortalecer, assumir na sua wowzice interior, e aguarde, porque no próximo wallcast vem um convidado super especial pra você, e ó, redes sociais da Gevi aqui na descrição, pra você saber do nosso treinamento, tanto o treinamento presencial, quanto o treinamento online, vou deixar tudo aqui na descrição pra você também, tá bom? Beijos, e até o próximo episódio, tchau!